Fala galera, eu sou Vitor Banut e seja muito bem-vindo galera a mais um vídeo seguinte galera Hoje a gente vai fazer o que? É o que vocês estão vendo, dá continuidade a nossa série, a nossa saga de Brazfoot 2021 Que é um joguinho que eu trago para celular, tá? Joguinho de futebol, então se você curte futebol, quer baixar, quer conhecer, quer ver o jogo É Brazfoot 2021, tá? Tem para iOS Não, mentira, minto, desculpa Tem para Android, eu jogo no Android Não sei se tem para iOS, tem para computador também, tá? Então é isso, vamos dar continuidade aqui que eu não quero que esse vídeo fique muito comprido Deixa eu só tomar minha água aqui, mano Tomar minha água aqui Se não minha garganta, fi Já viu, né? Pera aí, só um minuto, meu amigo Bom, tomei água aqui Vamos lá Copa do Brasil, né? Vamos ver o que a gente arruma aqui Bora para o jogo Primeiro jogo, ó, 1x0 para nós No primeiro jogo, esse é o segundo jogo A gente ganhou de 1x0 Tá? Tá, eu vou por aqui o Matheusinho Vou por esse zaqueiro aqui que eu peguei da base E você E você E você Vou por o Pedro Isso aí Bom, aqui nós já ganhamos, tá? Ó, goleado 3x0, 4x0 Ó, 5x0 Nossa, 6x0, véi Nossa Pega essa goleada aí Pega essa goleada aí, meu amigo Pega aí Vamos jogar contra o Corinthians agora Campeonato Brasileiro Vamos lá Sim, para aí Vamos lá Como é que vocês estão, galera? Fala pra mim, cara Como é que vocês estão aí nessa quarentena? Vocês estão bem? Vocês estão de boa? Como é que vocês estão? Eu sei que tá chato, meu amigo Se dá chato pra você, tá chato pra todo mundo Nós vamos sair dessa Relaxa Relaxa Entendeu? Como é que vocês estão? Comenta aí 1x0 Boa, Gabriel Gabigol Esquece Tá Ganhamos de 1x0 aqui Tamo com 13 pontos Tá, vamos jogar com o Santos agora Vamos lá Ó, o cara tomou cartão ali já, hein Do meu time Moreno Moreno Já vou tirar o C, moreno Pensar no quê? Ixi, eu vou tirar o Arascaeta, então É Vou tirar aqui você Comprar aqui o Pedro E bora E bora que bora, galera Vamos que vamos PP Ganhamos, moleque PP Eu tô falando que o nosso time tá bom Vocês não tão acreditando Tamo com 16 pontos Bora jogar contra o Grêmio Ixi O que é que eu ponho aqui? E se eu jogar assim com o time? Vamos ver Vamos ver no que que dá Álvaro Garreiro Boa Colo do Grêmio Rodrigo Muniz Vambora, time Pra cima Arascaeta Tá, moleque do céu Vou tirar o Muniz aqui É Eu vou por o Pedro Eu vou por o Mateuzinho Vou por o Zagueiro E eu vou por você Tamo ganhando De virada é mais gostoso Pedro Ah, foi expulso Tá Vai, 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 vai Ganhamos, ganhamos Ah, moleque Tá, legal Bacana Cheiroso 19 pontos Tamo em primeiro colocado E eu tô gostando de jogar com esse Com o Isla aqui É, umas notas mais ou menos Tá, vamos jogar contra o Flu Caraca, sem dois jogador Caraca, sem dois jogador Por quê? Ah, porque o jogador de De imprécio, né Bom, eu vou Vamos pegar aqui por imprécio Aqui com o jogador É Peio campo Não, 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 não Por imprécio É Marcador Peguei esse daqui Será que eu vou pegar esse aqui Então E vou pegar esse É Será que eu consigo pegar algum atacante Tá, peguei Eu quero ver se eu consigo pegar um zagueiro também Tá, deu o limite Não tem problema É Tá gravando, tá gravando Ahn Tá, eu vou por você 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 Esse atacante que eu peguei Marcha Bora Contra o Fluminense Vixe Tomamos um gol Levamos um golzinho Vamos lá Boa Eu vou por esse atacante que eu peguei Você Gerson Por Mateuzinho E o zagueirão Aqui Vou jogar no contra-ataque pelo meio Certo? Vamos ver aí no que que dá Rodrigo Muniz E falta Nossa senhora Ganhamos Ah, moleque Ganhamos Tá, tamo com 22 pontos Vamos que vamos Copa do Brasil Contra o Madureira Eu vou tirar aqui o Arascaíta Que ele tá cansado E o Renê tá É, eu vou por Vou por o Felipe Luiz Vou por você Bora Contra o Madureira Hein, galera Vamos lá Vamos lá 2 a 0 Fácil 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 Mole Mole Vou pôr esse maluco aqui Ahn Eu vou pôr você Vou colocar o Gerson Quero pôr esse atacante novo Bruno Henrique Vou testar um jogador novo Que eu tenho, né Tá ligado Bruno Henrique Tá ligado Ó, Bruno Henrique Boa Ganhamos Deixa eu ver aqui 2 do Gabriel 1 do Bruno Henrique Legal Vamos jogar contra o Sport Aqui Eu só vou voltar com o Arascaíta Ahn Voltar aqui com o Arascaíta Bora Contra o Sport Contra o Sport Vamos lá Partiu ganhar Vamos que vamos Vou pôr no ataque total Ahn Eu vou pôr o Pedro Vou pôr você Gerson Vou pôr o Mateuzinho E esse zagueiro aqui Bora que bora, hein Vai, 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 vai Bom, galera, vou deixar o vídeo por aqui Tá, no próximo vídeo a gente continua aí Madureira, Copa do Brasil Se você gostou, deixa o like Tamo junto, valeu, valeu, fui!